Olá, o meu nome é Carolina Faria e venho falar-vos sobre a intoxicação com água. A água possui um papel vital para o funcionamento do nosso organismo e sem a mesma seria impossível sobreviver, o que é de conhecimento geral. Esta é, pois, o componente principal do corpo humano, tendo importantes propriedades que lhe viabilizam funções, tais como a estabilização da conformação de polímeros, a manutenção da temperatura corporal, entre outros. Mas até este elemento tão imprescindível à saúde e com uma dose letal mediana tão reduzida, existe intoxicação. Na minha pesquisa não encontrei dados sobre a incidência, mas sim referências de casos específicos e que as mortes por este tipo de intoxicação são inabituais, porém acontecem e se este fosse um tema comumente abordado no nosso dia a dia, certamente que as mesmas teriam sido evitadas. O presente trabalho tem como objetivo principal aumentar a consciencialização no que toca ao perigo que o consumo excessivo de água acarreta, mais especificamente ofereceu uma visão geral sobre como a água sobre si pode levar à morte, mostrando também as condições que levam a que esta se torne perigosa, abordando as principais situações em que tal acontece, falando também da dose letal mediana e da quantidade diária recomendada. Para realizar o mesmo, foi inicialmente consultado um documento de referência de fisiologia celular humana, de seguidas utilizadas as bases de dados PubMed e Cielo, onde foram apenas selecionados os artigos que abordassem a hiponartrêmia por consumo excessivo de água, em detrimento daqueles que a abordassem por outros motivos, ignorando também as que os abordassem a intoxicação por água contaminada por micro-organismos. Por fim, recorreu-se ao motor de pesquisa Google para identificar as principais notícias relacionadas com o tema, a dose letal mediana e aceder ao site DEFSA. A maioria dos casos de intoxicação com água são agudos, uma vez que a água é um líquido inerto essencial e por isso já de si se apresenta numa alta porcentagem. E estes devem-se essencialmente por desconhecimento ao tema. Exemplo disso foi a consequência que teve uma moda de perda de peso emergente na cultura coreana que levou uma mulher de 27 anos a ter uma convulsão generalizada por 15 minutos após múltiplos episódios de vómitos e diarreia. Salientar que a mesma era saudável e sem antecedentes pessoais de convulsões ou de terapia medicamentosa psicotrópica. Estava numa dieta rigorosa que envolvia a ingestão de 4 a 5 litros de água livre ao mesmo tempo que restringia o sal da sua dieta, que era então o regime de dieta magro-esqueleto que foi bastante divulgado por diversas celebridades coreanas. As situações mais comuns onde a intoxicação com água reside encontram-se em atletas de endurance, indivíduos afetados por transtornos psiquiátricos e crianças vítimas de abuso infantil. Os atletas de endurance são indivíduos que realizam atividades que exigem a capacidade de realizar muito esforço físico durante um longo período de tempo. Atividades essas que incentivam a transpiração intensa, o que leva a uma modesta perda de sódio no suor. Estes casos são observados como resultado da ingestão abundante de água e consequente a substituição sucessiva de fluidos. O atleta com este comportamento simples pode até estar a restabelecer as necessidades hídricas, contudo o sódio perdido não é restaurado e pode chegar a níveis criticamente baixos. Estes acontecimentos manifestam-se essencialmente em atletas amadores, uma vez que não dispõem de equipas multidisciplinares especializadas no seu acompanhamento e por terem ao seu alcance menos capacidades técnico-científicas acabam por cometer alguns erros potencialmente fatais, tais como a reidratação somente com água. A intoxicação por água pode ocorrer em qualquer transtorno psiquiátrico, todavia é na esquizofrenia que a polidipsia psicogénica é mais supersaltante e a polidipsia psicogénica é excessiva ou um aumento da ingestão hídrica sem que haja um estímulo fisiológico ou orgânico predisponente. Este tipo de envenenamento também é observado em casos de abuso infantil e a excessiva administração intencional de água a uma criança pode verificar-se como forma de punição infantil, o que ainda se torna mais grave quando percebemos que a probabilidade de toxicidade da água é maior em crianças devido à sua função renal e matura e além disso os sintomas podem ocorrer em níveis de sódio mais elevados que nos adultos, ou seja, mais precocemente. Passando para a fisiopatologia, como é que se dá então esta intoxicação? A retenção hiperbólica de água dilui o sódio no líquido extrasolar, o que provoca distúrbios no equilíbrio eletrolítico que se associam à hiponartrêmia. Este quadro clínico espera-se quando os valores de sódio plasmático se apresentam inferiores a 130 mmol por litro e o aparecimento de sintomas está associado a valores abaixo de 110 mmol por litro. A redução do sódio plasmático pode, por exemplo, provocar edema nas células cerebrais e sintomas neurológicos, tais como a dor de cabeça, náuseas, letargia e, à medida que o nível do sódio diminui, os sintomas avançam da confusão até à morte. O edema cerebral torna-se particularmente perigoso na medida em que, devido à rigidez do crânio, o cérebro não pode aumentar mais que 10% do seu volume sem que seja forçado o pescoço por hiernação causada pela pressão intracraniana. A terapêutica da hiponartrêmia e hiposmolaridade têm dois focos de intervenção. Primeiramente, a correção da hiponartrêmia, que se faz através da administração de soluções hipertónicas de cloreto de sódio, de forma que a nartrêmia não aumente mais que 1 a 2 milimoles por litro por hora e, posteriormente, o tratamento etiológico. Apesar de existirem riscos importantes inerentes à hiponartrêmia grave e aguda, a correção desta não deve ser demasiado rápida porque, assim, estamos a evitar complicações graves que a evidência científica tem demonstrado serem causadas pela desmielinização osmótica do sistema nervoso central, que levam a quadros clínicos de paraparesia ou tetraparésia, com paralisia respiratória, disfagia, coma e até morte. A falta de informação por parte da população constitui a principal ameaça para a mortalidade por intoxicação com água. Como tal, a melhor forma de prevenir estas ocorrências passa pela educação do público sobre as potenciais consequências do consumo excessivo de água em um curto espaço de tempo, bem como o comprimento das doses diárias de água recomendadas pelas entidades científicas. A dose letal mediana, ou LD50, é a dose que, ingerida de uma só vez, provoca a morte a 50% dos sujeitos no ensaio e, para a água, corresponde a 90 miligramas por quilograma de peso corporal. Assim, considerando que a população mundial apresenta uma média de peso corporal igual a 70 kg, a dose letal mediana para este peso é de 6 litros e 300 ml, o que equivale a 4 garrafas de 1,5 litro ingeridas de uma só vez. A água no nosso corpo totaliza uma média de 60% da massa corporal, variando de acordo com a nossa composição corporal, sendo que esta porcentagem aumenta com a diminuição da massa gorda e o aumento do glicogénico esquelético e varia também com a idade, diminuindo esta ao longo dos anos. A excreção de água no nosso corpo é dada predominantemente através dos rins e da sudorese, mas também pela pele, pulmões e fezes. O equilíbrio é então alcançado quando as perdas são compensadas pela ingestão e pela produção metabólica de água. Assim, a quantidade diária recomendada varia bastante de fatores internos e ambientais, bem como da fase do ciclo de vida em que os indivíduos se encontram. Esta pode variar de 0,8 a 1 litro por dia em crianças de 7 a 11 meses e escolar até 2,7 litros por dia em lactantes, sendo que, para a mulher e homem adulto saudáveis, os valores são de 2 litros por dia e 2,5 litros por dia, respectivamente. Estas recomendações referem-se à água proveniente não só de bebidas de todos os tipos e água potável e mineral, como também incluem a que nos alimentos está contida. Para finalizar, num contexto mundial onde apenas são abordados os benefícios do consumo de água, é quase dogmático que quanto mais água se beber, melhor, o que reforça então a importância de consciencializar a população para os potenciais riscos que o consumo excessivo de água pode trazer. Esta substância é essencial à vida, mas também pode conduzir até à morte, uma vez que pode levar a alterações no equilíbrio eletrolítico. As situações mais comuns ocasionadas são ocasionadas essencialmente por o desconhecimento acerca do tema. Como tal, não é demais cultivar a educação do público e divulgar as doses diárias recomendadas. Estas são as minhas referências e obrigada. Tchau, tchau.